Sobre origens dos fundos da Privinvest, Sulficar e Mohamed admitem ter mentido em tribunal. Saiba mais sobre esta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. O reu Sulficar Ahmad e o declarante Ousman Mohamed admitiram ontem em tribunal ter mentido sobre a origem dos 100 mil dólares pagos pelo grupo Privinvest, através de uma transferência bancária para a conta do primeiro no país, como forma de ocultar a origem dos valores e proteger o reu Antônio Carlos de Rosário, antigo diretor de inteligência econômica do SISI. Conforme explicaram no reatamento do julgamento, depois de interrompido a 15 de dezembro passado, o valor foi-lhes pago a título de comissão pela venda de uma casa ao reu Antônio Carlos de Rosário. Assim, segundo disseram, foram forçados a mentir para proteger o amigo e evitar que o mesmo perdesse a casa a favor da justiça caso o negócio fosse despoletado. O reu Sulficar Ahmad contrariou a sua primeira versão, em que disse ao tribunal que tinha recebido o valor a pedido de um amigo já falecido e sem saber da origem. Na sua nova versão, afirmou que o valor foi transferido de Abu Dhabi e dividido com mais dois sócios, tendo cada um ficado com pouco mais de um milhão de meticais. Recebi o valor e estava longe de saber que era de proveniência duvidosa. O advogado Inran Ahmad e o reu Antônio Carlos de Rosário é que, na altura, em 2013, embossaram a mentir para eu justificar a proveniência do dinheiro à PGR. Não podia falar a verdade, senão Antônio Carlos de Rosário perdia a casa. O advogado Inran Ahmad obrigou-me a mentir. Também fui ameaçado de morte e rapto. Disse pedindo desculpas ao tribunal. Por sua vez, o declarante Ousmano Mohamed afirmou ser sócio do reu Sulficar Ahmad numa empresa imobiliária, tendo confirmado todas as declarações proferidas por este. Menti na PGR que recebi dois milhões de meticais do meu sócio Sulficar Ahmad com um pedido de empréstimo para tratamento médico, só para proteger o meu amigo Antônio Carlos de Rosário. Isto para não perder a casa, explicou. Ainda na sessão de ontem, que começou com três horas de atraso devido a problemas técnicos, o tribunal anunciou ter descartado a audição de Waldemar de Sousa, ex-administrador do Banco de Moçambique, por este ter um processo crime instaurado e a responder na décima sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Do mesmo modo, descartou o vírus Zófino Munhuan, esposo da falecida Valentina Guibuza, porque as matérias de que ia ser ouvido foram suficientemente esclarecidas. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.